Música Eu vou sair de novo agora, vou voltar de novo sem você Minha vida é um dia sem graça, um dia sem sol Vou sair de novo agora, vou voltar de novo sem você Nada tem graça, bebê, nada tem vida Minha vida é um dia sem graça, bebê, nada tem vida